e aí foi quando eu decidi parar também tá muito recente inclusive eu lembro que você fez uma postagem foda você desabafou né galera chegou ali eu chorei pra caramba eu lembro eu lembro porque tocou assim mesmo sabe eu não eu falo no vídeo eu não desisti eu assisti eu acho que interagir com o vídeo deve ter curtido comentar alguma coisa eu não cheguei a ver eu acho provavelmente no mínimo deve ter curtido ali eu 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 senti para caramba eu entendi a gol para você tuca a galera chegou junto ali no vídeo que engajou para caramba coisa ruim aí engajou para caralho é o vídeo dele chorando emocionado chorando para caramba né assim estou falando e foi emocionando né eu decidi e falei o que é foda uma coragem também né às vezes por exemplo eu talvez tivesse feito vídeo daquele se eu começasse a me emocionar dizendo não vou postar não né na verdade eu sei se expor se abrir não é tem uma parada ela é foda né é porque eu sou muito apegado aos seguidores assim sabe porque eu recebo mensagem diariamente de carinho assim a galera não sim pô é muito chegar nesse nível ainda bradinho comecei agora a gente deve explicação a gente que é artista em 10 explicação a galera ali porque ia chegar do nada tá tocando no no cafofo por exemplo que é um grupo que é grupinho do nada tá tocando no cafofo que poxa e qual foi bruninho tava tocando carnaval agora na barra saiu da barra foi para simão dias pegando fogo e daqui a pouco tá no cafofo um grupinho menos gente que dá uma explicação aí acabou que eu me emocionei chorei para caramba tá saindo da academia ali sair da academia e treinando e pensando aqui velho que eu tenho preciso falar para a galera aproveitar o pump vou bagarar esse vou aproveitar aqui vou vou ter que fazer um vídeo no carro mesmo aqui para explicar galera o que vai acontecer agora conversei com o teu comecei com o adriel também porque ele fazia parte do caixa ainda né E aí disse a eles que tava precisando trabalhar eu vivo de música né sim meu dinheiro é da música aí é o que eu falei eu tava em casa o final de semana toda e os meninos nos barzinhos daqui de Aracaju que são muito e um projeto maior de fato é muito é muito mais difícil de você rodar você tem uma equipe maior você tem um é difícil pagar o custo são maiores e eu rodava muito nos bares curtindo e o dono falava pô Bruninho vamos fazer um aqui pô não tem como eu vou fazer aqui porque o cachê é tanto e não cabe o palco não cabe enfim esse meu irmão e agora vai vou parar de novo e aí decidi parar e enxugar mesmo o projeto aí Guga também decidiu parar de tocar para dar uma focada no na nutrição lá e no personal dos trabalhos deles aí coloquei montei uma gig os meninos da percussão ficaram comigo botei um cavaco e um violão para ficar só cantando porque se eu se eu tocasse cavaco voltar ficar aquele gurizinho preso ali sentadinho tocando aí eu não queria isso eu vou ficar pelo menos solto para poder continuar interagindo em pé vou nas mesas que base muito isso né montei a gigzinha ali seis seis caras e eu e aí rodando para caramba eu tô aqui sem voz que graças a não tô cuidando o suficiente da voz todos tá aproveitando mais o final de semana agora tocando trabalhando muito fazendo sete oito shows por final de semana é coisa boa na quinta sexta sexta sábado sábado domingo domingo e bom para caramba eu não queria não vou mentir porque é trabalhar muito né acho que o objetivo do ser humano não aguento não cara sete shows no final de semana eu acho coisa pra caralho assim eu eu minha minha estrutura minha voz não aguenta isso é muito é muito sábado agora fiz três samba de Jorge três quatro horas oito horas tava em socorro duas da manhã fui tocar na coroa do meio aí tem um intervalo entre esse de oito dez e de dez a um e meia da manhã para não dormir né tirar um cochilinho e fazer a festa até cinco da manhã é pesada eu começo com os meninos direto faranes meu Gabriel Gabriel como é que vocês aguentam eles fazem às vezes os caras fazem mesmo esquema sete shows no final de semana eu não entendo como é que farane aguenta não é e nenhum deles faraneu e tem todos eles é não sei como ele fala em Holanda Lúcio aí os caras fazem sete shows aí vem talibã ainda faz mais dois por fora tá ligado oito nove plantando bananeira uma loucura bananeira pô é loucura velho eu não sei como é que é louco é loucura por ganha dinheiro massa mas é trabalho para casa é muito trabalho eu não reclamo mas eu queria tocar sábado e domingo ser feliz tá ligado ganhando bem assim mas é isso né tô vivendo essa fase agora tô gostando para caramba aí já tô cantando mais samba galera tá elogiando bastante como é que funciona é um mundo que eu não entendo muito é é covete ingresso